E aí, gurizada, tudo bom? Eu sou o Marco Asa e a partir de agora a gente vai bater um papo sobre o porquê do mundo está retrocedendo tanto. Você pode achar que está desenvolvendo, que a gente está chegando no ápice, mas eu acho que é o contrário. Se você parar para analisar, há menos de duas décadas nós tínhamos uma mulher sendo a mais poderosa da Europa, que é a Angela Merkel, que ela continua sendo poderosa, apesar de ser a primeira ministra alemã, mas a direita está tomando conta da Alemanha também. Nós tínhamos um presidente negro, que é o Barack Obama, nos Estados Unidos, mas nós tínhamos um presidente operário, depois uma presidente mulher, presidenta, aqui no Brasil. E, de repente, uma guinada está transformando tudo em Idade Média novamente. Temos as Filipinas, nas Filipinas temos um ditador, e aqui no Brasil não preciso falar nada do que está acontecendo. Mas por que está acontecendo isso? Nós temos que analisar que tem tudo um aspecto econômico. Toda a nossa economia hoje é formada pelo meio de produção, ou seja, quanto mais se produz, mais se vende, mais vai girando a roda da economia, e sem o consumo não tem como essa economia se manter e os lucros se manterem também. Por que? Tem uma casta, uma elite, que vive dos rendimentos, dos investimentos em indústria, dos investimentos em especulação, da dívida dos países. Então, se você encontra uma nova sociedade, ou em que o consumo não é prioridade, e que os países não precisam mais depender dos ricos para pagar outros juros e empréstimos, então toda essa economia entra em colapso. E se você analisar, essa nova juventude que está chegando agora, e já faz um tempinho já, elas não priorizam mais os bens de consumo. Elas não querem mais comprar uma casa, elas não querem mais comprar um carro, isso não é importante mais. Elas querem viver, elas querem curtir, elas querem viajar, elas querem criar uma sociedade de apoio uns aos outros. Coisa que passa longe do capitalismo selvagem, esse capitalismo especulativo. Eu não estou sendo contra o capitalismo em si, mas sim o capitalismo especulativo, esse modelo neoliberal que eles falam, em que o consumo depende do esforço de muitos para beneficiar uma casta, poucas pessoas. Então, eles resolveram dar um golpe mundial. E é um golpe mesmo. A eleição de Trump foi totalmente armada por essa nova ordem mundial, essa nova velha ordem. Os democratas perderam. A Angela Merkel perdeu muita força na Europa, ainda mais com a saída da Inglaterra, chamado Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a Europa perdeu muita força. E o contraponto de tudo isso é a Rússia e do Putin. O Putin não é o democrata, não é o cara mais democrata do mundo. Só que ele é o fiel da balança. Enquanto os Estados Unidos e esse modelo econômico, também tem a Inglaterra, tem vários países que controlam, querem tomar conta dos recursos naturais e da força de trabalho mundial, a Rússia, junto com a China, tem esse contraponto. Então, eles fazem o equilíbrio mundial. Não é o melhor dos mundos. Apesar de tudo, a China tem um regime fechado. Apesar da economia ser uma das maiores do mundo hoje, se não a maior, eu acho que ela já passou os Estados Unidos. Só que ainda é um regime fechado. É ruim? Talvez não, porque os chineses mesmo não estão reclamando. Todos os chineses que eu já ouvi falar, que eu converso, eles gostam do país deles, eles têm uma vida... Eles, inclusive, acham estranho o nosso modo de vida, em que a gente não tem direitos, não tem facilidades que eles têm lá, como escola pública de qualidade, saúde de qualidade. Aqui a gente não tem isso. E lá eles têm um país comunista, apesar de, hoje em dia, ser aberto a ponto de, se eles conseguirem, eles terem um Rolls Royce. Aliás, o maior mercado de Rolls Royce do mundo é na China hoje, que é comunista. Mas, voltando a essa nova ordem mundial, aqui no Brasil foi bem claro. A gente chegou num patamar de desafiar a primazia americana. Então, eles trataram de demonizar a esquerda, que então estava no poder, e aqui colocaram fantoches para manter esse modelo econômico e querem tirar todos os privilégios para que qualquer coisa que venha da elite econômica depois seja considerada uma dádiva. Ou seja, os direitos que qualquer cidadão tem pelo Estado morreriam. Então, a iniciativa privada, qualquer migalha que viesse da iniciativa privada, seria uma dádiva. E eles continuariam mantendo essa lei da mais-valia. Mas a gente vai conversando sobre isso. Eu vou separar vários pontos, inclusive históricos, que falam, por exemplo, que a Holanda já interferiu na economia do Brasil, levando as moedas de cana para a América Central, por ter brigado com a colônia portuguesa. Tem a Guerra do Paraguai, onde a mando da Inglaterra, Brasil, Argentina e Uruguai invadiram o Paraguai e destruíram uma economia que era altamente pujante, só que não podia, inclusive desafiava a exportação inglesa. Por isso que eles ordenaram que a gente invadisse o Paraguai, ou seja, é a mesma coisa que está acontecendo na Venezuela agora, mas a gente vai falar ponto por ponto, tá bom? Ó, curte aqui meu canal, visualiza, curte e se inscreva no canal, por favor. E a gente vai se falando. Abraço!